Eu vou só pensar nele, depois na foto tem um herói lá que eu quero colocar esse lá que eu tentei achar só Oitento, pronto O pedaço que essa cena Tem um pedaço que parece que tem uma descida ali a 60 né, só que você vê, sendo 80 aqui ó, esse carro lá tá bem mais de ser 80 Tá com cinta, não tá né, o pedaço que tem um painel A gente não tem um painel, mas não tem uma descida não, né, a gente tem que cortar a perna, isso daí Ah, né, desfone que a gente não pode subir, hein Se quiser pra deixar a parte de cima é uma coisa mais bonita, né, isso daí É, isso aqui era tudo aquela perimetral lá em cima, né A luz do fim do outono, ó Minha esposa esqueceu, mas é o meu óculos Ah, pra mim tava dentro da sua bolsa Tem dois óculos aí, só não tem grau, mas é o meu óculos Tá bom, pode ser Só, não, não Prepassa aí, pega a pontinha, não, a gente pega a casa Alô, Cris, tu lá Só, não depressa Cortando a alta Aumentar mais 100 pontos ali, Tiago Oi? Aumentar mais 100 pontos Por causa do seguro de total, né? Ah, que bota o seguro total, deixa eu ver Parcial Parcial, né? Ali, tá vendo? Aqui os negócios ali, ó Essas avenidas eram direto, ó Eles quebraram tudo pra revitalizar Esquerraça aqui Niterói Niterói também, por aqui também dá, ó Assim, tá na manhã Arrancar o frio Niterói 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 60 carrinhos, ó Tem a CD, 80 A bola, você viu, tá vendo? O trem, o trem O meravíe, tá vendo? Ele, o meravíe Olha a CD Tante correntes As correntes Descubra Pode fumar Pode fumar Niterói 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 Niterói